E aí pessoal, um ótimo dia a todos, pessoal. Que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Me encontra aqui hoje na cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, pessoal. Feira de Animais, toda segunda, a partir das 5 horas da manhã, já tem bastante movimento. Tem capinos, tem gado, tem porco pra vender. Santa Cruz, do Capibaribe, que é conhecida como um dos maiores polos industriais do nosso Brasil, pessoal. Toda segunda tem Feira de Animais, aqui em frente ao Fábrica da Moda, tá certo? Só que coisa boa aqui, em frente ao Moda Center, no caso, né? Em frente ao Moda Center, aqui em Santa Cruz, do Capibaribe. Só coisa boa. Só ouro aqui na Fábrica da Moda, em Santa Cruz. Só ouro. Tem cabra, capinos, vou filmar pra vocês aqui os capinos. Desde já, mando um abraço a todos vocês que acompanham o canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos aí, um forte abraço. Manda um abraço aí, nossa amiga Apaixonados por Sítio. Tem um canal no YouTube aí, Minha Joia, sempre acompanha. Obrigado, Minha Joia. Canal Apaixonados por Sítio, valeu, um abraço. Júlio César e suas criações, forte abraço, Minha Joia. A todos vocês, de A a Z, pra não esquecer ninguém, tá certo? Foi localizado aqui em frente ao Moda Center, em Santa Cruz. Todas as segundas, a partir das 5 da manhã. Obrigado a todos. Desde já, deixa o dedo no like. E vamos à feira, mostrar as criações, pessoal. Só coisa boa pra vender em Santa Cruz, ó. Só criações de primeira linha, como vocês podem ver. Deixa eu descer ali e mostrar pra vocês, valeu? Desde já, rocha o dedo no like. Ó, pessoal, aqui é o movimento da feira. Bastante movimento. Vou descer ali, entrar no meio da feira, como se diz, né? Mostrando pra vocês aqui o curral, aqui tem umas cabras paridas aqui, esses filhotes. Vou filmar logo esses filhotes aqui, antes de ir pro meio do pessoal ali. Coisa linda, né? Os filhotinhos aqui, benzer Deus, coisa linda. Filha dessa cabra aqui, ó. Deixa de verdade, só ouro. Santa Cruz e o Capibari aí, pessoal. Só tem coisa boa, vamos? Ontem teve a feira lá de animais do Girimum. Infelizmente eu não pude marcar presença. Tava com os compromissos a deveres a fazer. Aí vim hoje aqui em Santa Cruz trazer pra vocês aqui o movimento, tá certo? A gente já arrocha o dedo no like. Aqui é o curral do nosso amigo Doquinha. Doquinha com bastante criações de primeira qualidade, né, amiga? É. Doquinha só tem coisa boa, pessoal. De todo tamanho e preço aqui. 200, 250, 300, 400. De 500, parida. Ovelha parida de 500 reais, 450. Todo preço. O sol tá encandeando um pouco aí, cara da posição, né? Só coisa boa aqui. O nosso amigo Doquinha tem pra vender, pessoal. Só ouro. Vocês podem ver aí. Ó, pessoal. As criações bonitas aqui, de qualidade aqui, ó. Os caprinos pra vender aqui. Cabra, bode. Todo preço. 300, 250. A partir de 250 já tem conversa. Só ouro aqui, ó. Tem um borregão bonito ali também. Estou negociando. Só ouro em Santa Cruz, ó. Coisa linda. Ó, pessoal. Aqui é mesmo na chegada da feira aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a chegada da feira de animais de Santa Cruz do Capibari. Pessoal com bastante criações. Tem ração pra vender também. Arreios, estiva. E vão entrar agora aqui. Primeira minha já. Vão entrar aqui no meio do pessoal. No meio da feira do forte. Bora então aí. Primeira. Ó, as criações. Primeira de mim, ó. Esse tem dois machos. Esse tem dois fêmeos. 1.100 aparelhinho, ó. Boa de verdade. Boa de uma parede de Deus. Um casal. Dois machos. 2 fêmeos, ó. Tá vendendo o dinheiro. O rapaz tá pedindo, tá vendendo o dinheiro. Que bom de boma, cara. Vem que bora com o bala-feira. Tem um chorinho até aí. Tem um chorinho ainda, cara. Vem que bora. De aí, vou tá com os patrões. Nesse dois machos dessa terra. Nesse dele, dessa terra. Vale lá, cara. Bonito, abençadeiro. 1.100 a pedida, pessoal. Uma parida com dois machos e duas com duas fêmeas. Coisa linda, né? Valeu, Toninho. Coisa boa, né? É o som ligado aqui, o barulho. A gente não escuta. Fica mais longe um pouco. Valeu. Deixa eu me afastar da música aqui. O som ligado muito alto. Ó, pessoal. Muitas criações aqui, ó. Só coisa boa. Cidadão tá com um dope aqui bonito demais. Dê minha joia. Primeiro animal bonito. Bens a Deus, viu? Vai levar pra casa pra vender? Vender na como? Vender na como, ele? 650. Bens a Deus. Bonito demais, viu? Ó, pessoal. Animal lindo de qualidade. Aqui, ó. Um dopezinho aqui lindo. Cidadão pedindo a 650. Vem, chão. Animal bonito de qualidade. Minha joia. Bens a Deus. Parabéns aí. Vê essa coisa linda. Nossa. Tem as criações aqui também. Agora esse som ligado, tá... Não sei como é que vai sair o áudio aí, viu, pessoal. O som tá muito alto aqui. Deixa eu atrapalhar um pouco a filmagem. Mas paciência, né? Ó, pessoal. As criações bonitas aqui também. Cabra, pareda. Estão negociando. Quando eles estão negociando, eu não chego pra não atrapalhar, tá certo? Só ouro. Muita gente aqui no Girimundo. Ô, Santa Cruz. É muita gente aqui em Santa Cruz. Só criação boa pra vender aqui, ó. Tem um forralzinho aqui do nosso amigo Beto, pessoal. As criações boas de luxo aqui do nosso amigo Beto aqui, ó. Tem carneiro, tem ovelha. Só coisa boa. 300, 350. Já tem conversa com o nosso amigo Beto aqui, ó. Só ouro. As criações boas de qualidade aqui, ó. Deixa de verdade. E a feira é pegada, viu. Muita gente. Feira é lotada. Muito comércio, graças a Deus. Vocês podem ver. Bastante gente. Bastante movimento, né, pessoal? Filha de animais em Santa Cruz do Capibarebo. Todas as segundas, a partir das 5 da manhã, né, minha Jé? Aí, duas criações boas. Cada uma com um filhote. Muito bem. Vender ligeiro. Uma pela outra. Aí tá certo. Ó. Pedindo a 450, uma pela outra. Vender ligeiro. Bonita. Coisa linda. Valeu, minha Jéia. Temos de Beto. Descriação boa também, ó. Tem uns caprinos ali também. Bonito, de qualidade. Os caprinos bonitos. Vê, minha Jéia. Que caprini barato aqui, ó. Baratinho. 803. Os três? É. 803 aqui, ó. Capadinho ou inteiro? Tem um capadinho e dois inteiros. Um capadinho e dois inteiros, aí. Bom de verdade. Bom de verdade. Primeira de luxo. Bonito de verdade, pessoal. Os animais ali. Chegou o cidadão pra botar preço. Eles vão negociar, né? Creguei já tá olhando. Isso aqui é o nosso amigo Netinho. Netinho tá com bastante criação boa também. Tem cabra, borrego. Tem uma cabra linda, benzadeu aí. Alinhada, Netinho. Benzadeu, viu? Alinhada, benzadeu. Bonita. Bengrauda, solteira ou parida? Solteira. Bonita, benzadeu, viu? Boa de leite, né? Boa primeiro. Ó, o bração dela é bonito, pessoal. Vendendo é como, Netinho? A cabra é dessa? Tá, 550. Ó, 550. Agora é bonito, de verdade. Pensa a Deus, pessoal. Tem outros criação também pra vender. É o outro mochinho, ó. Ó, mochinho, né? Ó, pessoal. Um cabritinho mochinho aqui pra vender também, ó. Oi? Quatrocentos. Quatrocentos. Ó, ligeiro. Mãe e filho, pessoal. Aqui. Coisa linda. O filho dela daqui um dia paga a mãe, se Deus quiser. Né, Netinho? É. Só coisa boa, né? O Netinho tem pra vender em Santa Cruz. Vem pra cá. Olha, Netinho. Cuidado. Ó, tem um dopezinho aqui também pra vender. Aí. Duas coisas lindas, viu? Já é? Benzadeu. Bonito. Vendar como os borreguinhos? A baleia é 1.200. 1.200. 1.200. Promoção. É, eu tô dentro de gravar tabacão, que é um baleia. E é, né? Virgem Maria. Eu vou dizer que, hein? É. Pega, tu. Dois dopes. Dois dopes aqui, pessoal. Coisa linda. 1.200. 2.200. É 600. Sim, senhor. Bom negócio aí. Conversa não, eles estão negociando ali. Ó, pessoal. Tem bode, ovelha pra vender, borrego. Só coisa boa em Santa Cruz. Aqui é animal bonito ali, diferenciado ali. Chão grande, graúdo. Olha o senhor Edmilson. O senhor conversar com ele ali. Coisa linda aí, senhor Edmilson. Ó, um borreguinho aqui pra vender também. O senhor Edmilson com os borregos bonitos pra vender. Os animais de procedência, viu? Pessoal, tá um som ligado, pessoal. Aí, né? Tá meio alto o som aqui. Não sei como é que vai sair o aldo aí. Vocês desculpem aí se não te escutar direito, tá certo? Coisa boa, senhor Edmilson? Primeiro, meu filho. Ah, como um borrego desse? Esse borrego, 350. 350? É. Pra vender ligeiro. E o bordão lá, bonito, o ângulo? O que é bonito, Pesadeu? 250 e vender 500. Pra vender 500 sem choro. É bonito, Pesadeu. Alinhado. Bom. O que é? O ângulo aqui, pessoal. Cruzado com o ângulo nobiano. Coisa linda. O senhor Edmilson pedindo a 550, 500 ele entrega. Ah, mas ele é graúdo. Ele é graúdo. É bonito, vale. Ele é graúdo. Tem mais? Ele é bom. Ele é graúdo. É muito bom. É pesadão. Eu tô fazendo 22 quilos nele. O bichão é bonito. Ele só ganha 22 quilos. Ele é bom. Ó, pessoal. As criações aqui. O menino aqui da Cecília. Deixa eu conversar com eles aqui, ó. As criações bonitas aqui. Boa de verdade. As criações bonitas aqui. Pareida com filhotos no pé. Primeira de luxo. Ó, as criações. Primeira, minha joia. Boa, meu filho. Aí é desenrolar. Tem uma feirinha lá ainda todo domingo. Todo domingo tem. Todo domingo tem. Tem uma feirinha de animais lá, né? Todo domingo tem a feirinha de animais. Muito bem. Na Paraíba. Santa Cecília, Paraíba. Muito bem. Terra boa. Terra boa. Fui lá uma vez já. Vai aparecer mais. Tem que aparecer mais. É porque fica longe. Ó, pessoal. As criações do amigo aqui muito boas. Tem cabra também. Cabra parede. Esse aqui eu vejo em surubim direto. É. Desenrolado aí. Surubim. Ah, como tu as cabra? Eu vendei barato. 700. Ó, o moe. Os três aí. 700 conto. Vendei ligeiro. Aí tá certo, paizinho. Valeu, bora. Ó, pessoal. Tô no curral aqui do nosso amigo aqui. O pessoal da família do seu Pacheco, né? Infelizmente perdeu o pai esses dias. Mas tá na luta, né? Seguindo em frente. Graças a Deus, com fé em Deus. Ele tá aqui na feira aqui vendendo coisa boa. E o preço tá o cidadão ali. Trouxe o rapaz ali, ó. Pra ajudar o filho, né? Coisa boa. Graças a Deus. Família reunida, né? Criação dele aqui muito boa, pessoal. Tem 350 de 400. E todo preço. Só coisa boa. Tá atendendo o cliente ali, batendo um papo ali. Tem macho, tem fêmea. De todo jeito. Bom dia, minha joia. Tá bom? Tá conversando. Ele leva. Primeira de luxo? Primeiro, primeiro. Graças a Deus. A partir de quanto na loja, minha joia? A partir de 300. Muito bem. A partir de 300 já tem conversa. Essa aqui, pessoal. Na loja aqui. Só ouro. Só coisa boa em Santa Cruz. Vem pra cá. Só pra bonho o preço. Tá uma borregada boa de luxo aqui. Eixa de luxo. Ó, pessoal. Cheguei aqui. Encontrei nosso amigo que tem um canal no YouTube. Canal do Dudu do Matuto. Hoje ele tá vendendo. Não tá filmando, não. Ele tá com um bode bonito aqui, ó. Qual é a raça dele aí, Dudu? É esse botão pedido. Ele é o quê? Cruzado com toje, é? É, toje. Com toje. Certo. Bonito. 500 reais esse pedido. Deixa o bonito aqui, ó. É inteiro ou capado? Inteiro. Inteiro. Pra ir pro do toro? Que raça. Que raça. Muito bem. Bonito, Dudu. Bonito de verão. Pessoal, tem um canal no YouTube. Nosso amigo Dudu. Chega lá, canal do Dudu do Matuto. Se inscreve, deixa o seu joinha, seu like. Não é não, minha joia? É, Marcelo. Fui dando aí pra uma força aí. Fui dando você toda a rapaziada. Dia 3 de setembro, agora. Dia 3 de setembro. É aí o primeiro campeonato de Baleadeira. Lá na vila do Oscazão. Certo. Dia 3 de setembro. Primeiro campeonato de Baleadeira. Lá no Oscazão. Fui dando a rapaziada aí. Na hora, minha joia. Todos convidados a participar. Muito bem. Uma retapa a gente aí. Na hora, minha joia. E o chapéu? O sol hoje tá encandeando. Eu não conheci porque era sem o chapéu. Eu te quero ver. Valeu, meu Dudu. Valeu. Boa sorte aí. Bom negócio. Valeu. Nosso amigo Bento, canal Lugares que eu ando, também, marcando presença aqui, pessoal. E o som tá alto hoje aqui, viu? O som tá muito alto. Deixa eu filmar essas duas coisas lindas, cidadão. E o nosso amigo Bento, canal Lugares que eu ando, sempre me ajuda também. Sempre marcando presença aqui também. Desenrolado aqui, ó. Aba é bom. Primeira de luz. O cidadão tá com umas cabras muito bonitas aqui. Bênis ao Deus, minha joia. Capa de revista da feira, viu? Lindas, lindas, lindas. Vem umbradas. Ó, pessoal. Olha o bração dessas cabras aqui, ó. Bênis ao Deus, pessoal. Ela já é o quê? Uns três litros. A branca. Uns três litros de leite, pessoal. Essa branca aqui, mais ou menos, aqui. Bênis ao Deus. Sabe o solteiro? Sabe o solteiro? Bênis ao Deus. Vem dar como, minha joia? Essa tem 900, só pra ser mais renta. 900, 1300. Muito bem. Lindas, lindas, pessoal. Animais de primeira linha do cidadão aqui, viu? Primeira qualidade. Uma coisa linda aqui, ó. Bem umbradas. Animais de qualidade e procedência aqui do amigo aqui. Qualidade. É uma delícia aqui. Primeira de luxo. É esse. Olha ele aí. Primeira minha joia. Olha. Bonita. Bênis ao Deus, né? Tirar três litros de leite nela. Nessa branquinha. 1.300, pessoal. A branca. 1.300 a branca e 900 a outra. Boa de verdade. Lindas, lindas. Bênis ao Deus. Animais de muita qualidade e procedência em Santa Cruz e o Capivari. Ó, pessoal. As criações também aqui do amigo aqui, ó. Tem uns cabritinhos aqui, ó. 180, 200. Só ouro em Santa Cruz. Vem pra cá. Primeira minha joia. Tá bom demais, né? Beleza. Novo zero. E as criações? Nada? Nada. Nada. Valeu. Nada abaixo. Tá abaixo? Ó, pessoal. Tem outros burregos aqui bonitos também. Tem uns filhotos ali. O cidadão com uns filhotos pra vender. Pessoal aqui em Santa Cruz e o Capivari. Só ouro, pessoal. As criações bonitas aqui do amigo aqui, ó. Esse burreguinho bonitinho aqui, ó. Bom de verdade. Primeira minha joia. Esse burreguinho pequeno, mas bonitinho, né? Alinhado. Novinho. Novinho. A gente tem aí, o quê? Uns cinco meses, né? Cinco pra seis meses. Bom de verdade. Vendendo a cominha, os burreguinhos. É 230. 230. Bonito, né? É 230, pessoal. Ele tá negociando um moinho com o cidadão ali, né? Deixa ele negociar pra não atrapalhar. Tem aqui também ovelha-parida. Filhote bonito no pé. Pesa boa. Só ouro em Santa Cruz. Vem pra cá. Tem outros filhotos ali também pra vender. Só criação de linha em Santa Cruz. Nossa amiga Fernanda Vaqueira. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. A loja. A loja tá bonita. Tem conversa de quanto na loja hoje? Tem chorinho. Tem chorinho? Tem chorinho, hein? Tem chorinho. Tem chorinho. Ó, pessoal. As criação. Tem uns burreguinhos, macho, fêmea. Tem. Parido. Porreguinho, carneirinho. A como, moinho? Perguntando se vende fiado ali, aí. Aí não vende não, né, Fernanda? Quer comprar fiado? Ah, ele pode vender, né? Pode vender. Ah, acaba bom. Aí o moinho é quanto? Mil conto pra vender ligeiro, aí. Aí tá certo, moinho. Fernanda, todo segundo é Santa Cruz. E domingo, girimum. E sem roupa, cacaúba. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, com meralhinho de Deus. Isso, com certeza. Bom negócio aí, Deus abençoe, viu? Você também, valeu. Bora andar, pessoal. Bora andar, bora andar. O som ali não dá pra filmar direito, não. Não vou mentir. Não fica bom, não, pessoal. Eu mesmo não gosto, não. Não vou mentir a vocês. Tô filmando, trazendo pra vocês o conteúdo, mas devido ao barulho, ao som, não fica legal, né? O som, a zoada. Mas tudo bem, vamos filmar aqui e agradecer a vocês aí pela ajuda, pela contribuição, tá certo? Desde já, obrigado novamente a todos vocês que acompanham o canal. Só coisa boa em Santa Cruz. Vem pra cá. Lembrando também se vêm pra Santa Cruz, ó. Tem arreios pra vender, tem ração pra vender. Só coisa boa em Santa Cruz, viu? Só ouro, ó. Movimenta esse. Tem gado. Vou filmar o gado ali pra vocês também, pessoal. Uma boiada boa de luxo, tá certo? Só ouro. Valeu. Manda uma unida. Santa Cruz e o Capibari, pessoal. Só tem criação boa. Primeira, minha reta. Tá bom? Primeira, né? Tá com os dopzinhos muito bonitos ali, já filmei pra vocês. Tá com os filhotes aqui também muito bonitinho pra vender. Só coisa boa. Filmei já os dopzinhos bonitos. Bom, né? É, tudo bem. Bom de verdade, eles. Vendendo um choro, né? Tom também já comprou um borregão bonito ali também, ó. Carneirão bonito aí, ó. Chão bonito. Graúdo, Vitor, hein? É. Bênis é Deus, miss. Deixa eu ir pra lá. Amor, só tem um fêmeo. Comprasse esse casal agora. Aí, lindo, lindo. Tá vendendo. Tá vendendo joelho? A como? A pedido é dois mil. Dois mil, os dois. O casal, dois mil, pessoal. E esse aqui já cruzou com a rua. Namorou, já foi? Namorou, quase mesmo. Ah, pô, ele tirou pouca raça. É. Ó, pessoal. A qualidade do animal aqui, pessoal. Bonito de verdade, viu? Extra de luxo. Pense num bichão alinhado. Valeu, Tom. Forte abraço. Isso aí, pessoal. Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Muito obrigado aí a todos. Forte abraço. Valeu. Agradecendo aí. Vou filmar o gado ali pra vocês, tá bom? Dá um barulho aqui do som aqui. Tá do jeito do agrado do Marcel, não. Não vou mentir, mas tá bom. Desde já agradeço a todos vocês aí. Vamos seguir em frente aqui. Eu filmo o gado ali pra vocês. Mostrando o gado. Tem gado nelore, bezerro cruzado. De todo jeito tem pra vender ali nos currais, tá certo? Desde já rocha o dedo no like. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus.